...de amistoso, mas isso não significa que vai ser jogo morno. Eu sou o Thiago Leif, ele tem aqui ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários. Hoje tem camisa pesada, hoje tem o Porto contra o Liverpool. Caio Ribeiro, o que dá pra esperar do time da casa nesse jogo? Thiago, o campeonato se aproxima do final e o lugar na competição continental tá quase garantido. O time precisa jogar com inteligência agora. Fala um pouco do Porto, a gente tem que lembrar do Jardel, grande artilheiro do time nos anos 90 e um pensador, né, também. Exato, além de grandes gols, deixou frases históricas de sabedoria, Thiagão. O Porto do Jardel foi tricampeão português e bicampeão da Taça Portugal. E o Jardel tem uns números impressionantes. São 168 gols em 175 jogos, o terceiro maior goleador da história do clube. Quem apita o jogo é Iope Troopers. Messi na bola ao Porto, o jogo tá valendo. Felipe, saiu um, dois. Hector Herrera. Jesus Corona. Olha o cruzamento. Marega! Não entra aqui, defesa. Henderson. Ah, perderam a bola. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Boa briga pela bola, corpo a corpo. Ele tava ali na banheira, lavando o cabelo, passando um sabonete, impedimento marcado. Alex Teres. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Dá pra... Salah! Jesus Corona. Tá sem marcação e ele vai avançando. Vem escanteio pro Porto bater. E ele tira a bola de lá. Tentativa de longe. Uma finalização simplesmente ridícula, Caio. Não vai ficar bravo comigo, mas até você batia melhor na bola, Thiago. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça pro adversário. Jesus Corona. A falta tá marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Fabinho. E ele manda o perigo embora. Lateral pro Porto. Jesus Corona. Veio o cruzamento. Soares. E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta pra cobrar. Trent Alexander-Arnold. Fabinho. Roberto Firmino. Jesus Corona. Arrancada com a bola. Hum, que pena, que desperdício. Mate. E agora a bola mudou de lado. Fabinho. Fox é agora. Que roubada de bola, hein? Mané. Ele se livrou da bola, apresentasso pro adversário. Pareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Lance perigoso. Lance perigoso. Olha a bola na área. Bola pra fora, só tiro de meta. Henderson. E o juizão optou. É pênalti. Cartão amarelo pro goleiro. Vou te falar, hein. Ficou barato, viu? Correu o risco de ser expulso nesse lance aí. E o pênalti tá lá dentro. Gol! Batou. Muito bem. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu pro abraço. Simples assim. Muito treino durante a semana, Tiagão. Aí, quando a oportunidade aparece no jogo, fica fácil. Placar favorável ao Liverpool agora. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Trent Alexander-Arnold. Olha o pé de ganha. Henderson. Vinaldo. Felipe. Bom lance pra passar pela marcação. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Se entrasse, era golaço do meio da rua. O goleirão apareceu pra estragar a festa. Valeu a tentativa de fora. Numa dessas, ele pega o goleiro desatento e acaba valendo a pena. Henderson. E tem falta ali contra o Liverpool. Saiu o cartão amarelo. Herreira. Herreira. Olha só. Não tinha espaço pra cruzar. Ele insistiu no lance. Pegou na defesa. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. Herreira. E vem o apito final do primeiro tempo. Por enquanto, 1 a 0 no placar. Caio, que tal os 45 primeiros minutos deste jogo, hein? O time que marcou o gol de pênalti foi pro vestiário com a vantagem. Pra mim, o resultado é justo. Pra mim, o resultado é justo. O final do primeiro tempo. Ok, o wellbeing a parfum de pênalti foi pro vestiário. Agora, vamos lá. Vamos lá. Gab林! O kauque fala isso. Está valendo o segundo tempo. Por enquanto vai dando o Liverpool. Virgil van Dijk. Oliver Torres. Gol, 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 gol! E o placar está empatado agora. Gol! Bola rasteira sempre complica o goleiro. Que belo gol! A defesa cochilou e ele só precisou empurrar para o gol, Thiago. Salah. Virgil van Dijk. Vamos dar mais uma olhada no gol, Caio. Gol sempre vale a pena ver de novo, Thiagão. Ele foi muito bem no lance. Vinaldo. Mané. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Vamos ficar de olho nesse ataque. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. Foi por muito pouco, Caio. Falta bem cobrada. O goleiro não ia chegar. Pra Imi. Soares. Vem o cruzamento. E a zaga corta o cruzamento sem problema. Mané. 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 Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Perderam a bola. Passe errado. Entregou a bola de graça. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Arremesso lateral para o Porto bater. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Substituição a caminho no Liverpool. Felipe. Disputa forte pela bola. E o time visitante vai mexer já já. Assim que a bola parar. Deixou o marcador falando sozinho. Pega o goleiro. E ele... Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Amarelou para ele. Está pendurado no jogo. O Liverpool vai mudar. Vamos lá. Vamos lá. Salah. Trent Alexander-Arnold. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Alex Telles. Recebeu de volta. E agora a bola mudou de lado. A bola mudou de lado. Alex Telles. E agora a bola mudou de lado. Está valendo tudo isso aí. Roubou a bola. Oliver Torres. Brahim. Foi para o gol. Gol, 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 gol. E é para passar a frente no placar. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio, e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Thiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Buas alterações ao mesmo tempo no time. Vamos ver se vai dar certo. Milner. Naby Keita. Perderam a posse de bola. Desarme limpo e preciso. Salah. Roberto Firmino. Pepe. Ressus Corona. E o marcador já foi. Gol para o gol. Pegou o goleiro sensacional. Faltam oito minutos. O jogo está acabando. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Entrada bem feita. Só na bola. Fabinho. 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 Vem chuveirinho na área. Chega bem a defesa. Chega bem a defesa. Lance perigosíssimo. Hector Herreira. Hector Herreira. Hector Herreira. Temos 4 minutos. Temos 4 minutos a mais. Temos 4 minutos a mais. E o juiz marca a falta. É um momento de definição. A falta é perigosa. E ele vai para o chuveiro mais cedo. E que ninguém reclame com o árbitro. Ele só cumpriu a regra. Sorrateiramente a barreira andou e o juiz nem tchum. Olha o juizão mandando a barreira de volta para o lugar certo. O goleiro levou a melhor e defendeu. Naby Keita. E daí o último apito do árbitro. Terminou o jogo. Com gente a mais em campo. Aí ficou mais fácil, né Caio? E o time soube explorar os espaços abertos muito bem. Foi uma vitória com propriedade. Mereceram. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.